Pessoal, tô aqui com o doutor Leandro, da Starbem. Olha que bacana. O que vocês acham que ele tá fazendo? Uma live, tirando uma foto? O que vocês acham? Muito pelo contrário. O doutor Leandro, que está cuidando da parte do Starbem, que é um aplicativo de saúde, que você vai poder ter acesso a diversos médicos do Brasil todo, além de tudo isso, dentro do aplicativo tem um sistema no qual faz uma leitura do rosto do vôo, pelos pontos específicos do rosto do vôo, consegue tirar pressão, consegue tirar? Não, tudo, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, índice de estresse mental, risco de morte, risco de doença cardíaca, risco de AVC, tudo na palma da sua mão, do seu celular. E olha, a pressão do vôo aqui, 126 por 75, frequência cardíaca 72, tá ótimo, tá bem medicado, colocou o estente agora, vamos continuar cuidando dele pra estar bem. Então você ter um aparelho de pressão no teu celular pra você usar quando e quantas vezes você quiser, é na Starbem. Então assim na Starbem, tenho certeza que não só o aparelho de pressão, mas os médicos, especialistas vão te ajudar pelo seu celular, tudo por videochamada. Só pro pessoal entender, Leandro, além desse sistema de tecnologia de inovação, tem a disponibilidade de muitos médicos, de diversas especialidades pra atender, sem sair da sua casa, sem se deslocar, solicita o exame através do aplicativo, você tem desconto nos exames pra fazer, e você vai pagar R$14,90 por tudo isso, cara. Só R$14,90. Tem como isso? É possível? Cada dependente por R$9,90, mas você não paga as consultas à parte, as consultas já estão inclusas, então a gente não... Você pode fazer consulta à vontade, cara. Você pode fazer consulta, pra cada plano ali, tem o número de consultas que você pode usar. Isso! Então as consultas já estão inclusas, você tem clínico geral, pediatra, geriatra, ginecologista, endócrino, dermato, vascular, neuro, cardio, tem um monte de gente, um monte de médicos, néfro, hemato, tudo R$14,90 no teu celular. Quando e quantas vezes você precisar, entra no aplicativo, e agora a gente começou também com consultas avulsas de psicologia e nutrição. Olha que legal! Tudo de profissional de saúde, no teu celular, no seu aplicativo, Estar Bem, veio pra revolucionar a saúde e levar pra você, na sua casa, onde você estiver, não tem condição de pagar um médico particular, muito caro, paga na Estar Bem, porque lá a gente tem o objetivo de levar médico bom, atendimento humanizado, que vai olhar no seu olho pelo celular, vai olhar assim, no seu olho, e vai cuidar da tua saúde. Tá bom? Gratidão! Muita boa! Ó o vovô lá! Eita!